Ok, eu já produzo conteúdo pra esse canal já tem alguns bons anos, e é, não vamos entrar muito nesse tipo de detalhe. Mas o fato é que durante toda essa jornada que eu venho fazendo, eu fui aprendendo e melhorando em muita coisa. Então o canal acabou virando algo extremamente importante pra mim. Eu aprendi muito sobre edição de vídeo, de imagem, melhorei até mesmo a minha escrita. Então podemos dizer que o canal vem evoluindo com o passar do tempo. Mas ainda tem uma coisa que tá meio longe de estar boa. E na verdade eu tenho até medo que essa coisa tenha decaído nesse último ano. E bom, essa coisa é a frequência. Beleza, pense no algoritmo do YouTube como sendo um robozinho. E ele basicamente é isso mesmo. Esse robozinho é encarregado de escolher os vídeos que irá te recomendar. É, esse maluco é muito poderoso e muito perigoso. E ele faz essa escolha primeiramente com base nos vídeos que você normalmente assiste. Ou seja, ele aprende sobre os seus gostos e preferências pra sim te recomendar mais vídeos que ele sabe que você vai curtir. É, ele sabe os seus gostos, ele sabe o que você assiste, ele sabe onde você mora, ele sabe os seus pensamentos, e ele sabe que tu ainda não deu like nesse vídeo. Eu disse que ele era perigoso. Mas ele também utiliza como base pra escolher o que vai te recomendar o desempenho do vídeo. Então vai depender do quão bem ele está indo no YouTube pra determinar se o algoritmo vai te recomendar ou não. E pra determinar se um vídeo tá indo bem, ele vai analisar coisas como as visualizações, o watch time, que é o tempo que você permanece assistindo o vídeo, as interações como like, dislike, comentário, e a frequência de postagem. E mano, esse aqui é um aspecto que pesa muito pro algoritmo determinar se ele vai recomendar o vídeo ou não. Porque isso determina a consistência de um canal. Então se a consistência não estiver boa, é bem provável que o algoritmo faça algo do tipo... Esse vídeo me parece bacana, mas o vídeo anterior desse maluco foi há três meses. Então eu acho que eu vou mostrar ele só pra vocês três, beleza? E vocês aí, pra vocês eu tenho uns vídeos aqui bem mais interessantes. E deixando até o algoritmo de lado, quando você posta com uma certa frequência, uma parada bacana e lógica que vai acontecer é que as pessoas vão criar o hábito de te assistir. Então elas vão sempre estar voltando no seu canal. Olha que legal! Porém, quando tu posta uns três vídeos num ano... Bom, elas até esquecem que tu faz vídeos. JMSTV? Mas que diabo é isso? Nunca vi vídeo desse maluco não. Então onde eu quero chegar é que a frequência é algo bem importante nessa plataforma. Não tem como dizer que não é. Você já ouviu falar em síndrome de burnout? Síndrome de burnout é o problema causado pela exaustão extrema que nasce do excesso de trabalho. Então tu tá lá trabalhando obsessivamente com aquela carga de pressão e estresse absurda até que a sua mente cracha. Ok, eu acho que travou. E algo parecido pode ocorrer em muitas outras áreas onde tu exerce com um certo excesso. É aquele velho ditado que tudo demais faz mal. Então sempre o mais ideal é tentar manter o equilíbrio. O problema é que às vezes a gente já tá há tanto tempo fazendo algo com um certo nível de excesso que nem nos damos conta. Entrou no piloto automático. E é por isso que às vezes a gente precisa parar, olhar pra trás e avaliar onde podemos estar exagerando. Porque muitas vezes só é levado com algo ruim quando não nos dedicamos o suficiente a uma coisa. Mas dedicação obsessiva é tão ruim quanto. Então tentar equilibrar as coisas em nossas vidas é algo essencial pra não quebrarmos em algum momento. Funciona mais ou menos igual meu PC antigo que se eu abrisse muita coisa ao mesmo tempo ele simplesmente travava por completo e eu tinha que desligar ele à força. É, tempos complicados. Bom, esse ano eu postei apenas dois vídeos, sendo esse o terceiro. E isso mais uma vez salienta o problema que eu tenho com a frequência. Mas dando uma olhadinha no passado do canal, eu percebi que os intervalos de um vídeo pro outro, na maioria das vezes nem eram tão grandes. E tinha vezes que eu postava até que bastante num período curto de tempo. E comparando isso com esse ano, eu fiquei levemente agoniado. Mas isso é resultado do tempo de produção de cada vídeo, que aumentou muito de um tempo pra cá. O que é bom, porque eu consigo trabalhar bastante num único vídeo pra ele ficar supimba. Mas isso destrói a minha frequência. E o algoritmo do YouTube, como eu expliquei, não gosta muito disso não. O que faz com que o canal sofra um pouco na questão do desempenho. E, é, valeu YouTube. Obrigado por jogar na minha cara que meu último vídeo não foi tão bem quanto os anteriores. Isso é um baita incentivo. A maior parte dos meus canais favoritos também tem uma frequência meio baixa. Mas produzem conteúdos incríveis. E é exatamente levando eles como inspiração que eu tento sempre trazer o melhor conteúdo que eu consigo. Sempre quero que o vídeo novo esteja bem melhor que o anterior. E é por isso que com o tempo a frequência caiu. Mas o problema é que, às vezes, pra mim é difícil saber a diferença de quando eu estou apenas querendo produzir um conteúdo bacana. De quando eu estou sendo perfeccionista e logo me prejudicando. Porque, por mais que eu já tenha percebido que eu melhorei bastante, eu ainda tô trabalhando com o meu problema de perfeccionismo. E, às vezes, eu percebo que ainda tô levando os vídeos de uma maneira exagerada. Coisa que antigamente eu não fazia. Havia um certo equilíbrio. E, assim, eu tinha uma frequência melhor. E manter o canal parecia um pouco mais fácil. Então, diante da baixa frequência de vídeos, a alta cobrança do perfeccionismo e a vontade de produzir um conteúdo bom... A melhor saída pra resolver tudo isso pode estar no equilíbrio. Por mais que eu ame ficar muito tempo produzindo um vídeo, exagerar muito nisso tá me causando alguns problemas. Por todo o lance do algoritmo do YouTube que valoriza a frequência e até por me sobrecarregar um pouco. Então, eu decidi que iria tentar segurar as pontas e equilibrar a forma como eu produzo o conteúdo. Intercalando alguns vídeos mais simples com um ou outro mais trabalhado. Pra que eu ainda possa me esforçar pra trazer bons vídeos, mas sem exagero. E numa frequência maior. E levando assim de uma maneira mais leve. E eu também não curto ver o canal tão parado. E eu acho que o pessoal que me acompanha também não. Então, espero conseguir alcançar esse equilíbrio. Um vídeo por semana. Eu ainda chego no C. Eu ainda chego no C.